Bom dia, Guilherme Camocardi, diretamente do centro da cidade, começando mais um vídeo Rio for Fun da série Rio for Food, hoje mesclando um pouco de gastronomia e centro histórico Hoje a gente vai estar conhecendo o chá e café da Rafa e o Real Gabinete Português de Leitura Ele é o maior acervo de livros lusitanos fora de Portugal E é uma das bibliotecas mais bonitas que tem no mundo Isso é um lugar que pouco carioca conhece e eu faço questão de trazer meu turista aqui Música 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 Cara, aqui estão um café especial, chá e vários docinhos Chá e café da Rafa Esposa do Emerson que é campeão de latte e arte É o barista que faz as artes nos cafés A gente depois vai lá Música 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 A Rafa para os leigos que estão nos assistindo O que significather não escaldar Escaldar seria você colocar água quente Sobre os objetos que você vai usar Para eles que ficarem aquecitos E quando você preparar a sua bebida E não ter o choque térmico da porcelana A fia Como a bebida quétis Você escalda desde o tempo E depois você descala cançado Aqui só les vai fazer Três bebidas, que é onde eu vou dizer a diferença, no chá e no fusão. Todo mundo acha que a palavra chá você pode usar para todos os ingredientes que você trabalha, botar alguma erva e deixar um tanto de fusão. Mas na verdade é separar. O chá vem tudo da base da Camelha Cimentos, que ela tem algumas variações, branco, verde, preto, coelho, pode ser montado, e as refusões são as outras ervas, como o robs, que é o que eu vou apresentar aqui, chuveira, couro, capimão, enfim, outras ervas que ficam dentro que você pode até ferver a água, deixar a temperatura um pouco mais alta e para poder você conseguir extrair tudo de bom nessa erva. O chá está meio chique e elas são folhinhas inteiras. Existem variações também, como você fala, branco, verde, cada uma tem várias variações de corte, tipo de coleta, então quanto mais você tiver uma folha mais inteira, ou um verdinho mais uniforme, você tem um chá mais de qualidade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.